Fala então galera, estamos aqui de novo em uma parte do meu canal que a galera curte muito aí é sempre estar falando das novidades de material, de máquina, de cartucho e de tudo que aparece de novo aí no mundão da tatuagem e hoje a gente está aqui com a Cheyenne Willemite essa máquina aqui que é top, ela é a versão mais recente eu tenho agora a Cheyenne Sol Nova que é a que eu estou usando atualmente e ela tem uma entradinha para a gente pôr ela plugada na fonte usando com fio e essa aqui é a versão da Cheyenne Sol Nova ou seja, basicamente a mesma máquina daquela ali só que essa aqui tem aquela diferença da gente usar bateria e ela elimina ali o uso de fonte, o uso de clip cord de tudo ali que possa limitar o seu movimento então ela é uma máquina ilimitada e é muito top então o vídeo de hoje vai ser sobre ela a gente vai fazer basicamente ali, abrir a caixa, mostrar para vocês botar ela para funcionar aquela parte toda e aguardem que vai vir agora novos vídeos em cima disso aí porque eu vou usar ela, vou testar, vou falar para vocês a minha opinião e além de tudo eu estou pensando em fazer um outro vídeo que é usando a bateria do 100% até o zero descarregar ela de ponta a ponta, filmando para vocês aí na íntegra para mostrar para vocês quanto tempo essa bateria realmente dura fazer esse teste aí que eu acho massa e depois fazer o contrário, quando ela estiver totalmente descarregada eu vou pôr ela para carregar e eu vou mostrar também quanto tempo ela demora para fazer 100% do carregamento então a gente vai tentar fazer esses testes aí para vocês para matar e tirar todas as dúvidas sobre essa máquina que é muito louca então vamos que vamos agora ali para a bancada que eu vou mostrar ela para vocês passo a passo então fui! bom, e aqui estamos novamente com a nossa Cheyenne na mão aqui, a caixinha dela é assim eu tenho a caixa da antiga, da minha Sol Nova eu vou pôr uma do lado da outra para a gente já começar a fazer umas comparações dá uma olhada essa daqui é a caixa da Cheyenne antiga ela é bem maior do que a da Cheyenne nova da parte da bateria as caixas da Cheyenne sempre são uma caixas assim bem luxuosas elas lembram até tipo um nisque assim uma parada bem louca e aí vem escrito aqui ó feito para artistas em inglês e aqui na frente a logo da Cheyenne grandona daí abrindo aqui a gente tem uma minguetinha para abrir puxou a caixa aqui e por dentro dela vem assim ó dá uma olhadinha aí tem um estojo que a gente puxa um estojão assim bem massa que eu vou mostrar para vocês com detalhes aqui dentro vem uma espéciezinha de guia rápido para poder a gente regular a voltagem dela e a gente também tem aqui manual bem completão bem largo tá vendo? com todas as línguas inclusive eu já tinha visto aqui que tem a parte em português então basicamente caixa, manual, instruções rápidas e o guia da voltagem dela aqui o restante é esse estojo aqui ó dá uma olhada que massa mano essa parte aqui escrito Cheyenne ela é toda feita em relevo e é um estojão ó que a gente vem aqui ó abre ele ó bem massa aí para poder transportar a máquina levar para evento e tudo mais e dentro do estojo deixa eu segurar aqui para não cair a máquina vem assim ó vem duas baterias ou seja dá para a gente carregar a máquina enquanto a gente usa tem uma bateria em uso deixa a outra carregando quando essa aqui da máquina é descarregada tu vai lá e só faz a substituição e pau no gato continua o trabalho e essa daqui é a nossa digníssima Cheyenne aí ela vem aqui ó com a inscrição o Enlimit aquele inglês lindo e maravilhoso que vocês já conhecem e aqui em cima vem um botãozão daqui para baixo ela parece muito com a Cheyenne Sol Nova inclusive eu te digo até que a largura dela aparentemente assim também é bem parecida e ela é leve cara ela é bem leve ela deve ter ali mais ou menos o mesmo peso da minha Cheyenne Sol Nova vou pôr uma do lado da outra para vocês verem ó essa aqui é a minha antiga Cheyenne Sol Nova e essa aqui é agora a nova versão com a bateria ela é um pouco mais comprida mas a parte de baixo aqui ó ela é bem parecida deixa eu ver se um slotzinho aqui ó da regulagem do cartucho cabe na outra se um couber na outra aí a gente vai ter a certeza de que elas realmente tem a mesma largura o que eu percebi de uma para a outra é que a Cheyenne antiga né a minha Sol Nova com o fio ela é um pouco mais brilhosa e a nova ela é um pouco mais fosca o material é mais fosco mas olha como eu disse para vocês a frente de uma cabe perfeitamente na outra e dá para ver nitidamente não sei se na câmera consegue ver mas essa parte aqui de baixo que é da minha antiga que eu pus na nova ela é mais brilhante mesmo do que a antiga quer dizer do que a nova então ou seja a Cheyenne sem fio ela é um pouquinho mais fosca não sei se vocês conseguem ver aí a diferença na câmera mas uma cabe na outra ou seja essa partezinha aqui ó ela é cambiável de uma máquina para outra vou deixar a minha antiga aqui de lado e agora a gente está com a maquininha aqui na mão para montar a bateria é simples a gente é só abrir aqui em cima aí ela vem uma parte aqui de contato na tampa e aqui dentro vem com outro contato lá no fundo e um aqui em cima que é justamente para a gente poder encaixar a bateria deixa eu dar uma olhadinha aqui a parte positiva é para baixo a parte negativa é para cima jogou a bateria ali fechou a tampinha a máquina está pronta para uso para ligar ela é muito simples ela tem um botão único e ela tem dois ledzinhos aqui em cima dá uma olhadinha então a gente pressionou aqui ó segurou um tempinho o led já acendeu ela já está em funcionamento é só dar um toquezinho ó e ela já está no esquema esse led aqui de baixo a parte de baixo do led ele indica a quantidade de bateria então quando ela está totalmente carregada ela fica branca e depois ela vai amarelando ficando laranja até ficar vermelho quando indica que o led está aí falando que a bateria está acabando então só dar mais um toquezinho que ele para de funcionar a máquina e essa parte aqui de cima ela tem um tracinho com dois pininhos ela indica o modo de uso da máquina ou seja ela tem um modo ali que ela é mais macio para você fazer uma sombra mais realista uma sombra de um trabalho mais macio e ela também tem uma parte ali que é para pigmentação mais dura para a gente fazer uma pigmentação mais sólida um tribal, linha até porque quando você compra uma máquina pen a gente sempre compra ela para usar nas duas funções traço quanto pintura normalmente é assim é justamente para isso que é a ideia da pen que é eliminar aquele monte de máquina que fica em cima da bancada e deixar só uma máquina e você só vai trocando cartucho que fica muito mais simples durante o trabalho então a gente está aqui deu um toquezinho ela está em funcionamento característica da Cheyenne vibrar muito pouco muito pouco barulho o motor dela é sensacionalmente aqui ó vou pôr bem perto do microfone o motor dela é sensacionalmente silencioso cara um pequeno zumbidinho lá no fundo mas nada que vai incomodar durante o trabalho deu mais um toquezinho ela para de funcionar dá um toquezinho ela funciona e você consegue ir mudando assim ah Glaube como é que eu faço para poder mudar a velocidade da batida dela né no caso a gente faz o seguinte a gente pressiona aqui ó deixa o botão pressionado e ele vai começar aqui ó a regular então se eu jogar ela para o lado assim ó segurando o botão ainda ela vai aumentando a velocidade mano e é muito massa que tu vai sentindo a velocidade aumentar ó e quanto mais tu joga para baixo aqui ó ela tá no talo aqui ó fortuna quando o bico dela está para cima e segurando o botão se você vai voltando ela vai diminuindo a batida cara sensacional sensacional cara ó até que aqui ela está batendo lentinha aí eu vou voltando aqui ó eu uso ela geralmente em oito então provavelmente ela vai estar aqui ó nesse ângulo aqui ó provavelmente nesse ângulo aqui é o ângulo que eu vou usar a minha Cheyenne então cara é muito massa esse tipo aí de regulagem cara e se você está com dúvida né em que regulagem ela está a gente tem o guia aqui onde você põe a maquininha no caso assim ó segundo a foto aqui ó e você vai jogando o ângulo dela e você vai conseguir ver aqui ó certinho o que ela está marcando e depois com o tempo na prática isso aí já vai no já vai segurar o botão já vai jogar assim ó e já vai começar a trabalhar porque você já sabe mais ou menos onde está o ângulo então se torna algo bem automático mas essa daqui é a maquinona ó ela está funcionando na minha mão e literalmente para vocês nem parece cara que ela está funcionando e eu estou muito feliz de estar com ela na mão e essa máquina aqui está comigo ó está funcionando na minha mão mano desligar aqui justamente para a gente gravar esses vídeos e também para poder fazer esses testes e essa máquina aqui ela foi cedida a mim para poder fazer esses testes pela White School mano a White School é muito forte no mercado eu já sou patrocinado por eles já tem um tempo a gente já faz parceria de gravação de vídeo também já tem muito tempo e vocês já conhecem a White School para quem me segue então no Instagram que está sempre aparecendo aqui na tela está sempre ligado lá então se você quer adquirir a sua cara eles estão com preço mano que não dá para bater vocês não tem ideia e se você acha que ah será que eu confio será que eu não confio está passando aí para vocês irmão eles são totalmente credenciados pela própria Cheyenne como revendedores autorizados então você está comprando material de qualidade na mão de quem entende o que está fazendo e sabe vender e vai chegar para você certinho eles estão com uma promoção lá para você comprar no Pix irmão que basicamente o preço dessa é o preço da antiga para você ter ideia de quanto mais barato você consegue comprar além da linha de cartuchos que você já conhece que eu uso em todos os meus vídeos que eu uso em todos os meus trabalhos e a White School é sensacional está aparecendo aqui na tela o site deles para vocês entrarem lá e conferir juntamente também com o Instagram e se você não quer copiar e só quer clicar abre aqui embaixo a descrição do vídeo e só clica aqui irmão que você vai direto lá para o Instagram e você vai direto lá também para o site deles e muito obrigado White School pela parceria de sempre em favorecer a gente com esses lindos materiais que a gente consegue gravar o review para todo mundo então muito obrigado por ter assistido até aqui espera aí que ainda nessa semana vai vir mais vídeo comigo usando ela fazendo esses testes que eu prometi para vocês então vamos que vamos e aproveita se inscreve aí e dá aquele like fortalece nosso trabalho e fui!